Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, aqui um relato rápido, houve agora há pouco uma reunião com a bancada do Rio Grande do Norte e com o representante da Petrobras. Por quê? Porque desde a semana passada há um verdadeiro rebuliço no estado do Rio Grande do Norte, porque a refinaria, é claro, aclamarão, uma refinaria importante que gera milhares de empregos, refino, querosene de aviação, de que haveria um rebaixamento. Então a bancada hoje convidou o representante da Petrobras e eles estiveram agora conosco em uma reunião em que foi relatado que não é tirar a refinaria de uma área ou diretoria mais importante para o menos importante. Pelo contrário, a EIP é uma diretoria de exploração e produção e atua um dos mais importantes objetivos da Petrobras, que é produzir óleo e gás. Os investimentos que se impuseram... Só mais um segundo. Os investimentos não serão afetados pela saída da Clara Clamarão da atiretoria de refino e gás para a EIP. E o mais importante, não haverá demissões. Ou seja, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tivemos agora a garantia de que não haverá nada de rebaixamento, os investimentos serão mantidos, não haverá demissão. Então estivemos lá com o prefeito Hélio, ontem com os vereadores, quero deixar isso claro para a região de Guamaré, para a região toda e principalmente para o estado do Rio Grande do Norte. Agradeço a vossa excelência a generosidade do tempo.